E aí meus queridos amigos, voltamos com Ark Survival, cara, vamos dar continuidade aqui o jogo, enfim, tem notícias, 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 até que enfim consegui achar aquela vendita da pérola sílica, cara, agora eu sei onde tem, agora ficou mais fácil, eu vou passar pra vocês agora, cara, o que que significa isso? Não sei, ah mano, chega, então, beleza, peguei dinossauros novos, peguei algumas coisinhas novas, peguei a pérola sílica, agora dá pra fazer o GPS, dá pra fazer a cela, enfim, pérola sílica, tá, pra quem não sabe onde tem, a parte mais gelada aqui do mapa, cara, se você for, tem vários lagos lá, tá, vários lagos, rios, enfim, embaixo, embaixo da água tem umas pedras meio douradas assim, elas ficam brilhando embaixo da água, tá, se você pegar, eu acho que cada pedra, daqui ela te dá 25 pérolas sílicas, tá, é complicado pra caramba, porque pra você ir embaixo d'água, primeiro que a água é gelada pra cacetada, você tem que pegar uma roupa de mergulho ou pegar uma roupa por frio, enfim, eu aconselho você pegar uma roupa de mergulho, porque você ir de bicho aquático até lá vai demorar muito, tá, você tem que pegar umas quebradas ou dar a volta na ilha toda, então eu aconselho você ir voando e pegar uma roupa de mergulho e tentar pegar lá, tá, e, enfim, é vantajoso, é bem mais fácil do que tentar ficar procurando casa de castor, tá, é bem complicado, por enquanto eu não tinha achado mais nenhuma, tava vazio, não tinha mais nenhuma casa, enfim, aí deu uma pesquisada, tal, e achei que tinha lá a tal das, as pérolas sílicas, né, agora eu vou fazer o que a gente quer, né, o que eu tô precisando faz um tempo já, o bendito do GPS, e tem um outro dinossaurinho aqui, nosso, que eu preciso de pérolas sílicas pra fazer a cela dele, eu vou mostrar pra vocês agora, daqui a pouquinho, ó, agora, daqui a pouquinho, vocês estão vendo que eu tenho enrolado na voz, né, tá, meio bugado aqui, né, tô perdido aqui no que eu falo, enfim, pra você que é novo no canal, tá assistindo aí pela primeira vez o vídeo, tá vendo aqui eu pegando fibra pra caramba aí, porque o desespero é grande, e gostou do vídeo, quer se inscrever, cara, já se inscreve já no canal, tá, tem o inscreva-se aqui embaixo, já clica aí, se inscreve, beleza, deixa aquele like no vídeo também pra ajudar na divulgação, compartilha com seus amigos aí, tá, coloca nos comentários o que você tá achando, ideias, dicas, é, sei lá, cara, parabenizações ou não, coloca o que você tá achando e dá aquele like no vídeo, beleza? Vamos às novidades, vamos lá, garotinho, ó, enfim, temos um grande, isso, pequenão, aí, ó, cara, não foi difícil pegar ele, tá, foi até que fácil, pegamos um espinosauro, garotinhos, aí, ó, esse garotão aqui, a gente pegou ele no nível 4, eu acho, nível 5, eu não sei, E o nível mais alto ia ficar meio complicado, eu tô aumentando o peso dele, porque a gente, nós estamos muito pesados, então, tem que aguentar, né, garotinho? Cara, é muito top, mano, nunca tinha pego um espinosauro, eu acho, não lembro muito bem, e temos um casal de raptors, pegamos um casal de raptors, esse daqui era o alfa, não sei se é ainda, tá, eu peguei ela, ela era alfa, tá, saia aquela formacinha dela, tal, Ela tava pistola, eu acho que ainda é, não sei, sei lá, é que eu coloquei a cela, não sei se sumiu a fumaça, bom, dane-se, e esse daqui é o macho, tal, o casalzinho daqui de raptors, que eu peguei, consegui pegar, tal, tava andando por aí, eu tava precisando de outro raptor, aí, peguei o casal e é isso aí, tá, o casal de raptor agora que nós temos, e o espinosauro, e eu vou fazer a cela de espinosauro agora, ó, o desespero é grande, e vocês estão vendo que a construção aqui tá, tá levando, nós estamos indo, tá grande pra caramba, tá, tem que fechar a porta, Tem que completar a parte aqui do rio, provavelmente mais a frente ainda, é, aumente mais isso daqui, tá, é porque, tá bom assim, do tamanho que tá, vocês estão vendo aqui, que cabe, ó, cabe bem o espinosauro, ainda tem espaço pra cá, vai caber ainda t-rex, vai caber coisa pra caramba aqui, tá ficando muito legal aqui o espaço da gente, o nosso espaço, né, fiz aqui as coisas, aqui básicas, enfim, galera, sem mais delongas, vamos logo fazer isso, que eu tô desesperado aqui, vocês não tem noção, Tô fazendo um pouco de metal, não sei se vai precisar, né, talvez dê pra fazer o GPS, espero que sim, colocar tudo de fibra, que é o que faltava, né, e essa aqui é a cela do espino, fazendo a cela do espinosauro, o resto de pélula a gente vai pegar, porque eu vou usar na outra máquina, beleza, passamos de nível, provavelmente, Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso novo nível, é, cara, peso, já tá bom, já, acho que eu vou aumentar dano em combate, ou vida, é sempre uma ou outra, né, dano em combate, ou vida, nível 90, o que que liberou aqui? Ah, lembrando, estamos no nível 90, tá, já estamos quase no 99, quase finalizando, é, dar o de feromônio, ainda vou fazer esse lançar foguete, Um cara pra catar o Outrex, pra matar ele, na verdade, vou colocar aqui a cela, daqui a pouco a gente dá uma volta nele, só quero colocar mais a cela mesmo, ô caraca, aí, está com a cela, pronto, o garotão já tá, ó, ah, que da hora, que da hora, mano, com a celinha já, Tá, câmera orbital, deixa eu ver, mano, se liga nisso, cara, tá muito top, tio, tá muito da hora, Olha isso aí, espinossauro Cara, fiquei muito feliz de ter pego ele, vocês não tem noção Foi muito, meio complicado, na verdade, pegar Na verdade, não, ah, mano, sei lá, eu tô me enrolando nas faladas, porque eu tô, tô vendo ele aqui, cara Na verdade, não foi tão complicado, não, como eu falei pra vocês, foi mais, foi meio até que suave Fiz uma arma nova, cara, ficou bem mais fácil até pra pegar ele Eu coloquei um cano longo aqui, só que eu coloquei com um tranquilizante Tá, ela, ela é bem mais efetiva até, né, até bem mais efetiva, só que demora muito pra carregar Então, dei, tipo, dois tiros desse daqui nele, e depois eu fiquei só de, é, de besta mesmo Aí ele rapidão já caiu, do nada caiu, pá, eu coloquei carne nobre pra ele comer e foi, até que foi rápido Sendo que ele tá no nível 4, então favoreceu bastante, facilitou, na verdade Deixa eu pegar esse, ah, não deixa aí, vai, ah, não deixa eu pegar, vai Eu tô deixando couro aqui, porque eu tava querendo fazer petróleo aí, mas ainda tem que pegar, oh, fazer gasolina, tem que pegar petróleo Vou colocar pra cá, beleza, vamos ver se dá pra fazer o grande, o GPS, meninão, o GPS Eu tô querendo fazer faz muito tempo Cadê o GPS? Aqui, esse daqui é o GPS, é o GPS, preciso de... Preciso disso daqui Preciso de metal Metal e preciso de polímero Polímero, preciso de quê? Preciso de obsidiana, obsidiana, tá aí Beleza Cara, vamos ligar Ah, eu preciso de mais de obsidiana, oh meu Deus do céu Tudo que eu precisava, vou ter que pegar mais Acho que já deu, né Ah, mano, faz tudo que sai, sei lá Cara, pra fazer isso daqui eu ainda preciso de polímero Deu 20? Fala que deu 20 Deu 20, graças a Deus, Deus é pai Passamos os 20, na verdade Só que agora precisamos de obsidiana Obsidiana, é que tá escrito? Obsidiana A gente precisa de um minério O que acontece desse minério, cara? O problema desse minério é o seguinte Ele é dentro de um vulcão E o vulcão tá pra lá Pera aí Tá pra cá Vamos lá, garotinho, força Vamos lá, a gente pegar e a gente já faz esse GPS Já eu já vejo como que usa Porque até agora eu tô precisando disso muito Eu tô me orientando mais pelos pilares Os três pilares grandes aqui Tem o vermelho, o verdinho e o azul Tô me orientando mais por eles, né O vermelho é perto da minha casa, então fica mais fácil Agora eu tenho que sair voando aqui Ainda bem que a gente aumentou bastante o Argentavis aqui Porque ele tá aguentando voar por bastante tempo Vai ficar mais fácil, né? Cara, eu tô curtindo muito, mano Daqui pra frente tá começando a melhorar bastante Porque agora eu sei onde tem os itens, sabe? Agora tá ficando mais fácil Tá ficando mais, né? Tranquilo pra gente pegar os itens Eu ainda quero pegar algumas daquelas Daqueles caracols Caracóis Que produzem cimento Tô precisando ter uma Uma reserva ali, né? Pra gente poder fazer algumas outras coisas Fazer parede, enfim, de metal Ainda vou melhorar mais aí Essa estrutura que eu tô fazendo Eu só não sei se dá pra cobrir E eu acho que ia ficar mais da hora Se pudesse cobrir ou não Tipo, se fizesse um teto Sei lá se ia ficar da hora ou não Ah, mano, a gente vai vendo Vou tentar pegar bastante obsidiana É, obsidiana? Eu acho que é obsidiana Não sei, eu tô enrolando a língua Pra gente não ter que voltar mais aqui Porque o vulcão é longe pra caramba, cara E é muito zoado subir até o topo Vamos, garotinho Vamos, força Estamina, como é que tá? É, tá acabando já Faz tempo que a gente tá voando Vamos tentar pousar Espero que não tenha escurecido Eu fiz Eu peguei uma dica De um dos inscritos Que passaram pra mim aqui É, de diminuir O período da noite Tá? É, ajudou muito, cara Porque de noite Vocês estão ligados Que é zoado Ficar procurando item Ou andar pelos lugares Então eu diminui o período da noite Tá? É, e basicamente só Tá? Eu aumentei Na verdade eu aumentei também Porque outra pessoa tinha me falado Que era pra aumentar O período de domesticação Ficava mais fácil O difícil na verdade É você Deitar ele, né? Domesticar Não, na verdade É É, mais ou menos, né? Batem de igual para igual, tá? É, mas é sempre o mesmo básico A única coisa que muda É que vai mais rápido Só isso Mas é a mesma coisa Sempre pra domesticar Você coloca lá Carne Depende se for um animal Um pouco maior Eu aconselho a usar Carne nobre Tá? Ou se você não tem Cara, tenta Pegar ele Ou já localizar Algum dinossauro Um pouco maior Perto do bicho Que você quer E vai E mata ele Pega a carne nobre Nobre e já Sabe? Já transfere já Eu fiz isso com os dinossauros Que é mais fácil Tinha um brontossauro perto ali Eu já peguei e matei ele Peguei a carne nobre Já joguei carne nobre Pra caramba nele Já rapidinho Já ele começou a subir do nada Pá Deu um pulo assim Entendeu? Do nada Pá 30% E aí depois demorou um pouquinho Mas Foi que foi Entendeu? Então é bom fazer isso Agora é a subida Que é complicada Tá enquanto de Ah, tá indo bem Do lado que lá é quente pra caramba Mano Mas é rapidinho Só tem que pegar os itens lá Se pá Pega até um pouco de metal Pega o cristal também Sei Tô com o cristal aqui Comigo ainda? Tô Eu peguei lá na parte Mais fria, né? Do mapa Lá onde tem gelo aqui Pra lá Peguei Tinha cristal também Onde eu achei a A pérola cílica Cara, é muito bom lá Viu? Tem muita pérola cílica Eu só não consegui pegar mais Porque eu pensei que tava mais ali No cantinho, sabe? Porque senão eu ia ter que descer muito Eu ia ter que ir lá embaixo Na Na água E eu não consigo fazer isso Sou eu, Caio? Lá embaixo? Já era, né? Já era Perco A ave Perco A diana Dois Metal Só deixa eu jogar pedra Porque senão vai ficando muito pesado Não pra mim, né? Pra Pra Jentados Bichinho, não me deixa aqui, mano Se eu cair aqui já era Tão de um lado como de outro Tem uma porta aqui Que até agora eu não sei o que que é Aquilo dali O que será que é? Terminal tech Requisito Para fabricar Acessar a caverna tech gama Para acessar a caverna Eu tenho que Ter esses itens Caraca, mano Troféu novo também Não sei o que é que tinha isso não O que é isso? Troféu dragão gama Troféu Bom, depois a gente vai vendo isso Depois tem um monte de requisito Tem que ter, né? O vaso aqui O que é isso? Opa! Tem que ter mais uma notinha Do jogo Cara, eu vou sair daqui Logo E daqui a pouco eu vou morrer Se eu não... Já tô perdendo vida, né? Provavelmente eu tô perdendo vida É, tô perdendo vida Vamos rapidinho O que a gente faz Já se manda Tô pesado? Saco Tem alguma coisa pra jogar fora? Vou jogar essa carne podre Vou pegar só mais um pouquinho Beleza, vamos mandar Dá pra passar por aqui? Dá, né? Só que eu não sei se eu tô do lado certo Não Pra lá Metal Depois eu venho pegar metal Se não fica muito pesado Já vai demorar muito pra chegar Tá ali, ó Eu tenho como ponto de referência Sempre aquela parte vermelha ali Porque aí a minha casa Fica mais pra cá Mas pra cá, na verdade Eu acho que eu tô... Tô vendo ali Tá aqui bem na minha frente ali Agora é demorado Até pra voltar também É demorado Pra descer esse negócio aqui É zoado Vamos, garotinho Força É que a gente pegou bastante item Só que ainda assim Estamos pesados pra caramba Mas é que eu não quero Dá pra ele comer Cristal que pesa, mano 56 Não peguei nem... Quantos cristais eu peguei? Ah, peguei 56 Um quilo cada Caraca, mano É tipo... Nossa, meu filho Vai pra caramba A gente acabou minha comida Que legal Vamos, meu querido Voa A gente tá lento pra caramba A gente tá muito pesado Muito bom Os gráficos do jogo Só... Demora só pra carregar Algumas camadas Oh, minha querida Vamos, voa Não dá a volta Que vai ser melhor A estamina dela Já era Vai descer De qualquer jeito Já era Nossa, quanto peixe Nossa, um urso Que legal Sai Sei lá Se o urso Vai querer me atacar Continua andando Foi de boa Mandou Essa mina tá voltando Vai Volta Tá pra sair Normalmente Quem pega primeiro Eu acho que é o T-Rex O T-Rex Que pega normalmente Na maioria das pessoas Que jogam Pega o T-Rex Primeiro Cara, mas eu Sei lá Eu curto muito O T-Rex Cara Os pinocelo Também eu acho Muito foda Sei lá Muito louco É muito rápido Tanto na água Olha o tiozinho ali Ai Me pegou Só que eu falo Olha Segurando Desgramado Tá achando que você é quem Você vem aqui Que eu tô muito pesado Eu vi ele ali Eu não fiz nada Só fiquei olhando Eu passei ainda do lado Eu sou muito esperto Meu Deus do céu Eu vi que ele tava ali Me esperando Esses bichos aqui Urso Urso alguma coisa Sigo esperando Muito E aí Que tiozinho O de outro pássaro Me ajudar a catar item E só um Não dá não Olha como Fica pesado Bom Minha querida Força Também Eu tô precisando Terminar a base Falta fazer as paredes Eu preciso fazer a porta Ainda Eu quero colocar Várias luminárias Eu acho que eu vou fazer Mais um outro gerador De energia Preciso pegar mais petróleo Também Cara Tem muita coisa A fazer ainda Enfim Saímos da floresta Saímos da floresta Agora E minha casa Ela tá pra lá Tá lá É aqui Ela tá aqui Vamos Voa Aquela parte Eu reconheço Ela não vai cair Né Aqui Olha Quanto você tem Não Tá Até que dá Dá pra chegar até ali O vídeo O vídeo basicamente Foi a gente voando Né Vamos Vamos Descansei Espero que não tenha Velociraptor Peguei Os raptors Mais pra cá Fala Velociraptor Cara Porque é O portuguesado É ultra raptor Velociraptor É portuguesado Preciso mudar Esse capacete Já Beleza Vamos Chegando Oxê Essa águia Aqui é a que come mais É porque eu fico usando ela toda hora A estamina dela vai descendo rápido Ela tem que comer Nossa Toda hora É o que mais come É esse bicho aqui Que eu tô usando Ainda quero subir mais Esse portão aqui Eu vou ter que usar o brontossauro Pra subir Ou o próprio espinossauro Ah não O espinossauro Eu acho que não vai dar não É mais baixo Caraca Eu vou chegar lá amanhã Pera aí Vou pegar isso daqui É mais peso né Vou deixar isso daqui Vou soltar isso Beleza Acho que ficou um pouquinho mais leve Vamos lá Vamos lá Ah eu fechei também aqui a barreira Não sei se vocês perceberam não Tava aberto ali Eu coloquei uma de madeira Pra dar uma mudada Vamos lá Força Beleza Vamos fazer o polímero Ela já ter né Não sei se vai precisar Pra alguma outra coisa Uma lanterna Seria interessante Vai precisar de mais metal Bom deixa eu fazer aí Vou colocar a palha Beleza Beleza Continua sem saber Como é que usa Pera aí Essa aqui é a localização Que eu tô Aí eu olho isso no mapa Ah é assim Caraca mano Que zoado Eu pensei que tipo Dava pra colocar Minha localização Literalmente no mapa Sabe Tipo Dava pra colocar um pontinho Não dá pra fazer isso Olha Eu tô no 75 4 37.2 Mais ou menos ali Cara eu preciso saber Como é que habilita Esse negócio Pra aparecer notificação Pra aparecer notificação No mapa Cara Eu não tenho como Eu tenho um pontinho Casa ali Só que eu não sei Como que eu pus aquilo Acho que foi de um save Anterior Cara Porque eu preciso muito Fazer isso Se alguém souber Me conseguir Me direcionar Como é que faz isso Sabe Tipo Como coloca Essa Essa Habilitação Pra aparecer no mapa Cara Por favor Eu não sei mesmo Faz um tempo Já tentando fazer isso Eu não consigo Tirei tudo já Não tem esse negócio Cara Vamos pegar um pouquinho De carne Vamos usar um pouquinho Espinossauro Peguei ele Até agora não usei Tô aumentando o peso Porque vocês tão vendo Que a gente tá Um nível bem alto Ali em questão de peso Né Vamos lá garotinho Oxe Zoado Tava com câmera orbital Mano Nem mexi Mas ele é muito rápido Ele é muito rápido E ainda assim Em duas patas Ele fica rápido Só que em quatro É melhor Cara Vocês não tem noção Tem alguém que protestar Já era Ah garotinho E é isso aí galera A gente vai finalizar o vídeo Por aqui Eu queria trazer as notificações E as coisas novas Aqui pra vocês Beleza A gente se vê no próximo vídeo Agradeço a audiência de vocês Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau